A exposição fotográfica A Légua da Equipe da Sena Sauei surge no seguimento da criação do hashtag A Légua da Equipe da Sena Sauei que comecei a utilizar no Instagram e que pode agora ser utilizado por todo o mundo. Comecei este projeto em Janeiro de 2015, quando comecei a tirar fotografias minifiguras da Légua, colocando-as em diversas situações que não são propriamente comuns aos bonecos da Légua. O projeto cresceu mais do que eu estava à espera, fiz imensas fotografias e então achei que poderia transformar essas fotografias em algo mais. Decidi então criar a exposição fotográfica Légua da Equipe da Sena Sauei. Tendo em conta que a minha exposição era sobre Legos de Saúl, um brinquedo, era impensável fazê-lo só de uma forma expositiva, em que as pessoas não pudessem mexer. Isto para mim não é criar arte, não é fazer arte. Para mim a arte tem que ser algo tangível que as pessoas consigam mexer e brincar e foi isso que eu tentei fazer com esta exposição. Para além das fotografias que coloquei na parede lancei também um desafio às pessoas para que elas próprias construíssem a sua própria exposição e fotografassem com o objectivo depois de poder mostrar aquilo ao mundo. O maior desafio na construção desta exposição foi a disposição das fotografias. Eu tinha 180 fotografias para colocar numa parede gigante. o mais difícil foi mesmo colocar a primeira fotografia na parede. Depois disso foi uma questão de ir tentando fazer grupos de fotografias que tinham algum significado ou fotografias mais românticas ou fotografias sobre a natureza ou fotografias sobre comida. E foi-se fazendo tudo assim a construção da parede, colocando também pelo meio algumas minifiguras que davam mais vida à exposição. O Hashtag, a légua da Equipe Stancella Nessa Way, já começou a ser utilizado por outras pessoas para além de mim, como faz-se. Extremamente feliz e pode continuar a ser utilizado. Por isso espero que o façam. Que tirem as vossas próprias fotografias e que as partilhem com o mundo. Porque um leigo por dia nem sabes o bem que te fazia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.